É só a hora de dar voz a quem precisa ter. Um impasse entre a Prefeitura de São Gonçalo do Pará e a Câmara de Vereadores provocou um atraso no pagamento dos funcionários da Prefeitura. Inclusive, alguns deles estão com as contas atrasadas. E como nós sempre fazemos, nós fomos a São Gonçalo para ouvi-los. Maria de Fátima é servidora da Prefeitura de São Gonçalo do Pará há 12 anos. De acordo com a ajudante de serviços gerais, por causa do atraso no pagamento, as contas pessoais estão atrasadas. Inclusive, eu estou no escuro, desligaram minha luz, a gente tem conta para pagar, eu tenho problema cardíaco, eu tenho meus remédios para comprar. A Prefeitura de São Gonçalo do Pará gasta cerca de 900 mil reais por mês para pagamento dos salários dos servidores, incluindo os encargos trabalhistas. São 543 trabalhadores que deveriam ter recebido no quinto dia útil deste mês. O pagamento dos servidores municipais não foi feito porque a Prefeitura pediu uma suplementação para a Câmara, ou seja, remanejamento de um valor extra, mas os vereadores não aceitaram. A Câmara não concordou com esse pedido porque ele estava querendo pedir uma autorização, ia ser um dinheiro que ele ia tirar e colocar em outro lugar sem dar a satisfação para a sociedade, nem para a Câmara Municipal, de o que ele estava fazendo com esse dinheiro. E a Câmara Municipal não pode aceitar isso. Nós somos contra do jeito que o projeto chegou aqui nesta casa. Se está precisando mesmo, envia esta casa correta, que será votada dentro de 48 horas. De acordo com o prefeito, a Lei Orçamentária Anual, LOA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelecem o percentual de flexibilização de gastos, ou seja, valores planejados para um setor, que depois são usados em outras despesas. Em São Gonçalo do Pará, o índice era de 40% e passou para 20% no ano passado, depois de um acordo entre Câmara e Prefeitura. Mas, segundo o prefeito, nesta mesma negociação, ficou determinado que, quando o Executivo precisasse, os vereadores aprovariam o projeto de flexibilização, autorizando o repasse de dinheiro. Eles votaram a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 40%, e quando foi votar a LOA, eles reduziram esse percentual para 20%. Então, como você faz um planejamento em cima de 40% e, na hora de liberar o dinheiro, liberar o recurso, para custear não só a folha de pagamento, eles vão e reduzem esse percentual? Isso é inconstitucional. Ainda, segundo o prefeito, o pagamento dos servidores não poderá ser feito, enquanto o impasse não for resolvido. Para tentar reverter este quadro, a Prefeitura vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para derrubar a redução aprovada no ano passado. Porque a LDO tem que bater com a LOA, quando você programa um orçamento em cima de 40% e, na hora de liberar o recurso, ele cai para 20%. E tudo o que os funcionários querem é uma solução. Eu gostaria de pedir que resolva a situação do nosso pagamento, que a gente tem filho, a gente tem filho pequeno, a gente tem marido, tem família. Temos as nossas contas, as contas têm juros, e quem é que vai pagar os nossos juros das nossas contas? Então, só queremos uma reivindicação só pelos nossos salários, o mais rápido possível. E eles têm que parar com essa picuinha política, porque o que está acontecendo, na verdade, é perseguição política, é picuinha política. Então, nós que somos servidores, não tem nada a ver com isso.